Fala povão, só deixa eu ver aqui se tá fazendo a captura direitinho, deixa eu abaixar um pouquinho o volume Vamos fazer o teste aqui com o som só pra evitar a microfonia né Tá bom, acabamos de chegar no quinto mundo, já passamos 4 com 100% em todas as fases né, 100 pontos E a negócio vai começar a ficar um pouquinho mais casca grossa né, então vamos lá As fases vão começar a ficar um pouquinho mais longas, mais difíceis É, o nome da fase é nevasca né, Blizzard Tá, agora tem um Shy Guy que dispara bombas na gente né cara, bate no chão e faz aquela onda de explosão Se bem que vindo desse jogo aqui a gente não duvida de nada né Ô, quando eu vi o ovo vermelho me seguindo, caramba É, eu não preciso falar que essa nevezinha caindo no cenário tá atrapalhando só um pouquinho a minha visão tá Notem que eles colocaram um cenário bem fraquinho lá atrás cara, quase digno de um Atari mas... Ah tá, esses bichos aqui são do Mario 3 eu lembro, só que eles não disparavam essas bolonas né, que eles faziam uma bola gigante pra cuspir na gente Cara, eu não tinha problema com essa neve aqui antigamente por causa que eu não tinha problema de visão né Olha só cara, eu não vi esse Shy Guy e eu comi ele acidentalmente Tá, vamos... Tá, realmente até pra chegar nesse lugar aqui, deixa eu ver o que que tem aqui Chave? É, não, deixa essa chave aí Eu não quero jogar aqueles bônus lá com o Bandit que pra mim é perda de tempo cara Mesmo se eu ganhar eu não curto Cara, eu não acredito que eu errei Tá, mas esse bicho que tá atrás aí é do tipo que... que gospe só um por vez né Tá bom É, pelo menos tinha umas estrelinhas, valeu a pena Cara, eu tô tendo que jogar com o dobro da atenção aqui por causa do... Por causa dessa nevezinha, ela tá parecendo mais um defeito na imagem pra me atrapalhar Claro que é culpa minha né, o jogo... esse jogo não tem defeitos, ele é perfeito É, por falar em defeitos eu fui ver o... o... não sei se vocês conhecem um quadro chamado Sun of Glitch Que é um gringo que... eu não sei se é ele que descobre tudo, eu duvido, mas ele faz uns ótimos vídeos mostrando glitz de vários jogos cara Quando ele mostrou os glitz desse jogo aqui, é sério, você tinha que fazer curso cara, pra poder fazer aqueles glitz funcionarem É coisa que dificilmente você deduz, o único que eu já sabia... era o que você gospe o bicho na hora de passar pelo continue Esse eu já devo ter falado antes né, que o Yoshi fica com... Ele fica com... com a boca cheia, mas... sem ter um ovo, sem ter um item na boca né Tá, aqui eu tenho que ser rápido e tentar pegar as moedas Eu já peguei uma ali né, com o tiro do ovo Tô vendo uma aqui Eu acho que só tem moeda na... nessa parte de baixo né Aí eu tinha uma aqui Acho que a gente não tem que se preocupar em... Pegar moeda naquelas partes de cima ali Eu me lembro que esse lugar aí em baixo, em cima né Se você voltar depois... As moedas somem Não dá pra... Pra pegar, se eu voltar lá agora elas não vão aparecer Mas era só pra pegar as moedas vermelhas Eu não sei porque que um bicho que... Quando tromba na gente, ele joga a gente pra longe né Se ele trombar nele mesmo eles explodem Eu não sei de onde saiu essa lógica mas... Tá, as estrelinhas sempre ajudam né Ah, esse chão cara, tem até que chegar congelado no chão Criatividade aqui é sem fim, velho, nesse jogo Tá mas... Como é que eu chego ali em cima? Ah, será que... Ah, não é aqui aí... Ah tá, eu tava me lembrando que a gente subia no... Numa parte desse cenário, mas eu achei que era ali, não é não Vai ser mais em cima Ah tá, não é aqui não Tem uma pegadinha nessa fase né Que... Tem umas moedas que se você não pegar na hora certa Se você morrer, aqui ó Você corre o risco de não pegar elas depois A não ser que essa nuvenzinha volte né Aí ó Vou continuar ali em cima Então eu pego a moeda Pronto, o jogo registrou O que eu já peguei né E agora eu posso ir em frente Muito bem Aqui tem estalactite Tá, mas essa aqui não caiu Muito bem Você pode até bater a cabeça no que sobrou ali da estalactite Que não tem problema Cara, os safados vêm pra cima de você Propositadamente cara Tá, vamos quebrar né Cara, a gente congela inimigos e despedaça eles É um jogo infantil Bem infantil né Por sinal Ih, não dá pra engolir eles nem quando estão congelados Tá, esse tiro aqui é só pra gente ter um pouquinho de segurança Com esses... Com esses patinhos aí Esses pinguinzinhos né Eu falei pinguinzinho e eu lembrei de Sakura Cardcaptor cara No episódio do pinguinzinho lá Cara, eu acho que Sakura Cardcaptor deve ser o único anime Pra meninas Que fazia muito sucesso entre os rapazes cara Eu acho que não conheci nenhum Nenhum cara da minha época lá Nenhum cara fã de anime que não gostava de Sakura Cardcaptor É, como eu me lembrava Tem muito... Tem uma... Como eu falo? Tem melancias nesse cenário aqui Cara, que sorte Eu tinha... Ou eu acertava o... O bicho com o tiro da melancia Ou... Ou eu perdia né cara A moeda Porque não ia dar tempo de... Guspir tudo Os tiros pra depois tentar comer aquele Shy Guy Ainda bem que eu consegui acertar um tiro de semente de melancia nele Acabando com a alegria do... Dos bichos Cara, olha esse... Toda... Vai vir... Vai vir Shy Guy voando toda hora Lactuque solta míssel Muito bem Cara, eu sempre tentei entender pra... Pra que que serve... Essas nuvenzinhas que faz aparecer esse jogo de moedas Deve ter algum motivo né Ah, que susto! Eu achei que... Eu achei que era um Shy Guy trazendo... A moeda, mas... Ele tá... Ele não foge né No cara Cara, será que eu consigo? Tá, eu acho que eu não vou conseguir... Pular em cima desse Shy Guy Cadê o bicho que tava voando aqui? Agora o bicho some cara Daqui a pouco o Shy Guy... Shy Guy não né O Lactu volta né Eu tô falando o Shy Guy Mas é o Lactuque que eu tô querendo dizer Lactuque... Caramba Pera aí, a nuvem dele ficou Eu pisei nele Ficou? Não É A gente precisa... Fazer o bicho cair aqui na parte de cima Tá, vem cá campeão Tem que atirar ele de um jeito que ele não vai cair dali Vamos de novo Que sacanagem cara Sacanagem Deixa eu ver se agora eu consigo Não Isso Não Não cai daí não Isso Só pra eu poder pisar em você e subir aqui Caramba Que trabalho Tá E você pensa Ah, a gente vai recuperar as moedas e mais nada As moedas não As estrelas né Mas na verdade tem uma moeda vermelha aqui Que já é o suficiente pra você saber que tem que vir nesse lugar Cara Tá Deixa eu ver se eu acerto daqui Acertei Mas não tô necessitando do Tá aqui lá que tu vai aparecer a qualquer momento né Vamos Ai caramba Eu devia ter atirado com um pouquinho mais de cuidado Tá aqui as moedas Opa, tem uma moeda vermelha aqui Não Não desperdiça tiro desse jeito Se eu pular certinho na cabeça desse pinguim Ah, não acredito Sacanagem Tá aqui não tem Mas eu acho que vai ter lá na frente né Ah, já detonei a fase Eu não ouvi o barulho Eu deixei o volume muito baixo Tudo certo? Tudo Cara, essa foi só a primeira fase do mundo de gelo Olha o trabalho que ele já deu Beleza Não tenho necessidade de Cair em bônus Porque eu posso fazer o código pros bônus né Por falar nisso Eu preciso Eu preciso ir naquele bônus de novo Pra Pra pegar os especiais de De mais 10 estrelas né Os de mais 20 Chega a ser desperdício né Os bonecos de neve Não parecem Mas eles são vivos né Eu lembro que eles são parados Mas eles ficam olhando pra você Então dá um pouquinho de medo Tá, eu lembro que tem alguma coisa nesse lugar aqui né Mas peraí Como é que eu fazia pra Tá Lembrei como é que eu fazia Só que não vai adiantar nada Eu preciso de alguma coisa pra atirar no Na nuvenzinha Que eu vou fazer aparecer Isso Vamos tirar daqui agora Oh 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 Era uma vida? Se soubesse que era uma vida né Se eu lembrasse Eu nem tinha feito isso É pelo menos a bola de neve mata até aqueles bichos que são invencíveis né Caramba eu larguei a bola e Se você não estiver empurrando ela Ela não vai de jeito nenhum velho Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Tá Continue numa posição Estranha né Eu só pulei aqui de bobo Que eu já sabia que não era um buraco né Tem algumas coisas desse jogo que eu ainda lembro Uma flor Beleza Tá Alguém pode me dizer Onde é que fica o botão Pra acionar aquilo ali cara Ah deve ser aqui Deixa eu ver Oh Ah Muito bem Ih Sacanagem Estou sem Que fatalidade Eu não consegui pegar a moeda Cara Cara Deixa eu só tirar esse bicho daqui Cara Que cagada que eu fiz ali Tá ali deve ter moedas né Moeda não Ah é a flor Caramba Então quer dizer que eu não posso ficar ignorando Essas nuvenzinhas não É pelo menos aqui veio o lacto normal Quase que eu morro Mas deixa pra lá Opa Assim eu consigo ir em cima né Tem alguma coisa aqui Não É capaz do tiro Me pegar Mesmo estando em cima Tá aqui tem outro botão Tá Tô fazendo muita cagada nesse vídeo Ah tá Mas o botão nesse caso Ia Ia me impedir de pegar Alguma moeda vermelha Então Não seria vantagem não Nossa E agora Vamos ter que voltar Cara parece que a máquina faz de propósito né Oh de novo Tá aqui era só uma vida Aqui realmente era inútil Muito bem Oh Aqui Aqui ficou um pouquinho perigoso De você tentar passar no pulo normal Ótimo Dez moedas Duas flores Tá bom Aqui dá pra fazer o efeito da bundada né E passar pelo caminho à frente Dá pra entrar nesse cano Não Deve ser cano pra voltar né A gente entra em algum lugar Olha os bonecos cara Vamos pisar neles Que eles viram moeda né Pelo que eu me lembro Não Ah tem alguns que viram Tem que me lembrar Quais Caramba O bicho me assustou Quase fui pro buraco É seria uma morte esquisitíssima né Mas Pera aí Não tinha alguma coisa Na parte de cima aqui Tinha Tinha Onde onde meu filho Ai 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 consegui eu nem lembrava onde era Caramba tá e agora onde que eu vim parar né Caramba era no lugar que eu passei direto Tá beleza Tá beleza mas Tem um ovo vermelho aqui É isso É um bloco que sai moedas infinitas Ah tá Ele fica ativado no tempo da estrela Ah então eu tive que ficar pegando moeda e pegar outra estrela Entendi É um bônus bobo né Mas Pelo menos agora Alguns de vocês Aprenderam e outros de vocês já sabiam E falaram Nossa o quietinho é muito novo Tá aqui não precisa de Não acredito O bloco me jogou no buraco Sacanagem Onde que eu voltei Ah tá voltei perto Eu ia fazer um corte mas Não precisa mais Notem que nesses cenários que tem a neve Você não tem um cenário de fundo muito detalhado né Eles precisaram capar um pouco do cenário de fundo normal do jogo Pra poder colocar esse efeito de neve aí né Você vê que esse efeito tá bem pesado cara Não foi uma coisa tão simples assim de se colocar no jogo não Cara não acredito que eu morri bem antes de um continue Deixa eu te falar viu Eu lembro que aqui tem um boneco parado tá É difícil esquecer É ele né É ele que vira moeda Muito bem Difícil esquecer esse boneco aí Tá se aparecer outro shy guys aqui A situação tá um pouquinho perigosa Pra eu ficar Me preocupando em Em ganhar vida né Muito bem Beleza Oh Quase que eu fui mais rápido do que o teleférico Dá pra comer ele Acho que dá né Eu ia tentar comer ele Assim só soltando a linguada sem pular Não tem mais Seria um pouquinho arriscado Tá lembrando que se eu pular nesse lugar aqui Eu lembro que eu já chego lá embaixo na hora né Não tem como fala A tela não Ah que morte idiota cara Um minuto aí pessoal Tá Estamos perto do lugar de novo Onde eu morrer Mas vamos tentar não morrer de novo Um de um teleférico no outro Sem problema Sempre comer esses bichos aí pra Não o teleférico cai Tá e o teleférico que tá vindo aqui agora Tá com um boneco em cima Tá Completei as moedas Deixa eu ver aqui Beleza É esses bichos aí Nesse ângulo cara Sacanagem Com certeza jogariam-se direto no buraco Se você bater um deles Ah bônus É não faço questão mas Vambora Vamos ver agora Que encrenca que o jogo vai me mandar Ah de novo Cara eu acho que uma vez só Eu devo ter tirado um Um vezes dois Alguma coisa que eu ganhei vida pra caramba Nem lembro mais Tá vezes Zero Não na verdade eu acho que nem dá Nem tem possibilidade de você ganhar muita vida Naquele bônus ali Mas não lembro agora Realmente não me lembro Perigo Gelo Condições E uma palavra que eu não sei traduzir Tá Já deu pra perceber Que o fogo tem importância maior Aqui nessa fase Sacana Ih eu ainda fiz o favor Cara esse peixe Ele tá conseguindo Me atrapalhar E o Yoshi Ficou empacado Debaixo da água Por causa da ceninha Da ceninha Do chão aparecendo Pronto Não não tá faltando um Muito bem Vamos rápido Antes que se ir Aquele peixe Ele resolve atirar Na direção Que eu tô indo E ele vai Tá aqui eu tenho que tomar cuidado É verdade que eu lembro Que algumas estrelinhas vão por cima Do cenário Olha lá Duas subiram já Tá mas caíram pelo mesmo lugar Então Tá de boa Olha só agora Esses pinguins Se jogando na nossa frente Beleza Oh Não tinha intenção De pular naquele peixe Ele não Muito bem O pinguim Explodiu Se chocando Contra um Um balde Cara Que morgue Essa morte é honrosa Como é que meu pai morreu Mãe Seu pai foi atirado Num balde Explodiu Digo que você ia achar Cara Essa água Pintada aí Cara Nossa senhora Eu não gostei não Mas tudo bem É uma questão de gosto E olha que a Nintendo Ela não decepciona Em efeitos de água Né cara Quem jogou Mario 3D World Que talvez algum dia Eu faça um gameplay dele É Sabe que a água Daquele jogo ali É um espetáculo Tá Essa etapa inicial Da fase aqui É de boa O negócio vai começar A ficar casca grossa Mais lá perto do final Tá Eu preciso de um especial De fogo Obrigado Era isso que eu precisava Deixa eu pegar Essas moedas aqui Antes Tem outras aqui Especial de gelo Ali Tá Vamos tirar esse especial Cara Porque Às vezes A gente precisa fazer Outro tipo de movimento Tá E eu devia ter soltado Especial de fogo Aqui antes Deixa eu ver Se estão carregando Outro aqui na frente Não Tá bom Realmente eu cometi um erro Ainda bem que Ainda bem que eu tenho Os especiais aqui Guardados Se bem que eu já vou perder O efeito do especial Na hora Vamos ver Se eu consigo ir em frente Direitinho Ainda bem que tinha Aqueles blocos Opa Tem moeda vermelha aqui Uh Ah tá Isso aqui eu me lembrava Que só a última É É moeda vermelha Ainda consegui tocar No Ah não perdi o especial Não Que bom Só que já não tem Mais inimigos pra lançar Beleza Se eu perdesse Essa estrela Eu ia ter que voltar E pegar de novo Porque teria uma moeda Vermelha ali Ah Tá aqui um bônus Que na época Eu passava batido Claro que Da primeira vez que eu joguei Eu peguei todas as moedas Mas agora Vamos passar direto Pra o vídeo Não ficar longo demais Mas tem moeda Pra burro Que deve ter umas Três ou quatro vidas Só de moeda Se bem que Quando você passa O primeiro castelo Do Mario World Aquela primeira fase Que você vai depois Tem um cano Ali com bônus De moeda Não é nenhum bônus É uma área Do cenário Cheia de moeda Mas você tem que ficar Voando pra pegar elas É um bom lugar Pra treinar E com uma ótima Motivação Pra treinar Beleza Ufa cara Eu fiz esse movimento Com um pouquinho De medo Do bicho Me deslocar Olha cara O pinguenzinho Não consegue destruir O boneco de neve Que estranho Tá E quando você Quica na cabeça Desse boneco Você não pega o impulso Para voar mais longe Do que o normal O que pode te confundir Você cair no buraco Achando que vai conseguir Tá Vamos mandar esse bicho Pra vala É Realmente Eu estou fazendo Cagada aqui É Tá faltando Só Ainda bem que dá pra Repor os ovos Aqui mesmo Seria um problema Não poder fazer isso Esse barulhinho Do Yoshi Derrapando É o mesmo Barulhinho Dos ratos Eles aproveitaram O somzinho Dos ratos Pra Pra fazer As derrapadas Do Yoshi As derrapadas Do Yoshi Parece nome De episódio É o episódio De hoje As derrapadas Do Yoshi Deixa eu ver aqui Tá faltando Seis moedas E duas flores Muito bom É Pelo menos Eu sei que o negócio Aqui na frente Vai ficar mais casca grossa Mas pelo menos Tem Tem um continue Aqui Pra ajudar Um pouquinho E se eu não Conseguir Pegar tudo Pelo caminho É melhor Morrer E fazer De novo Voltar A fase Toda Ai Não 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 Vai Volta Volta Ai Ah Deixei Deixei uma moeda Pra trás E esse é um ponto Do cenário Que o movimento Da câmera Mata o Yoshi Esmagado Antes dele Cair no buraco Caramba Demorou Pro jogo Ler O Continue Beleza Beleza Não Que a gente Vai usar Ovos Nessa parte Eles tiveram Que desenhar Apesar de eles terem Desenhado um sprite Exclusivo Pra esse momento Esse sprite Não está necessariamente Se movimentando Esse jogo Tem efeito De deformação O sprite Só está trocando De lugar Ou melhor Ele está realmente Se deformando Pra parecer Que está mudando De posição Tá Peguei tudo Agora é só Sobreviver Tá Vai ter mais Uma descida A máquina Não vai Caramba Esses voos Aqui Dão um pouco De medo Olha São os pássaros Tá Será que já é o final? Ainda não Caramba Olha Bomba Tá Não 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 De novo Que saca Agora a câmera Não me esmagou Tá Já que eu vou ter Que voltar tudo Não teria Por que nem cortar Se eu tivesse que cortar Eu ia acabar Me distraindo Vamos jogar Aqui já Que é a etapa final Cara Ai Extra 5 A extra 3 É do inferno A extra 5 Acho que empata Com ela Não Não Morri Morri logo Agora tem que fazer corte Pior que demorou um pouquinho Para eu encontrar um buraco Para jogar o Yoshi Cara Esse vídeo vai acabar ficando longo Por causa dessa etapa aqui Velho A extra 5 É nesse naipe aqui Só que uma versão mais absurda Só que uma versão mais absurda De novo Vamos dar de novo Depois de mais uma morte Esse aqui está sendo o vídeo Em que eu estou mais morrendo Será que eu morri mais do que isso Em outro vídeo Acho que não Esquenta não Esquenta não Eu morria desse jeito Mesmo nessa fase Quando Quando eu tinha o cartucho Acho que não Aí ó Não é nem morte É errar mesmo Lá vamos nós de novo Beleza Vamos tentar mais uma vez É o vídeo das mortes Beleza Tem que Tem que pular um pouquinho adiantado Isso Tá Mas ainda tem um pouquinho De problemas aqui na frente Beleza Detonei As moedas E as flores Agora é só sobreviver Tá Esse lugar é cheio de camadas Aqui você pula automático Já leva um susto Você pula só com o impulso normal Esquenta não Que mesmo se você não pular O Yoshi cai no cenário direitinho Não tem problema Agora Eles vão deixando a gente Ir de boa Lá no final Tem uma pedra Que aparece Aí ó Não Jesus De novo Morri Beleza Dessa vez eu peguei Todos os itens de novo E vamos só Tentar fazer a parte Da sobrevivência Aqui né Caramba É aquela pedrinha Que tá no meio da descida Eu tô esquecendo dela É pegadinha né Vai tá bem na parte de baixo Não dá tempo De você se recuperar Aqui né Não Ah de novo Não bota o fé Ah velho De novo Vamos tentar a última etapa Aqui Nem sei se é a última etapa Porque eu não consigo Passar desse lugar Cadê a pedra Ai consegui De novo Ah Cara Aquela Aquela Penúltima pedra Aquela Penúltima pedra Ali é só Pra você Pular ela Na hora errada E cair no buraco De novo Ai Cara Nem acredito Consegui 100% 100% Cara Quase meia hora De vídeo Vamos logo Oh fazezinha É O nome desse vídeo Aqui vai ser Rolando montanha Abaixo Cara De tanto que eu morri Sacanagem Ufa Ainda bem Conseguimos passar É Já tô vendo que na extra 5 Vai ser Uma morte Atrás da outra Cara Eu tive que cortar O vídeo De tanto que eu tava morrendo Né Essa fortaleza Aí eu lembro Então é isso aí Povão Valeu que acompanhei Até aqui Apesar das mortes Aguentaram ver eu morrendo Várias vezes Não se esqueça De passar na minha Fanpage de desenhos Do quietinho O link tá aí Na descrição Valeu povão Fui